Aqui ó, seja o que Deus quiser. Ué, saiu? Não, tô aqui. Não, pra mim saiu a marcação. Oxi. É, pra mim eu vi, acabei de ver que a marcação saiu também. Então dá pra marcar quando tá na hora. Ah, isso. Vamos lá então. Vai, pula. Pulei. Ó, amanhã é garantido, hein. Vai, ataque toda. Amanhã é garantido. Caramba, é muito pequeno, velho. Agora que eu fui. Tô aqui já. Acho que ninguém pulou aí não. Parece que não. O principal é eliminar todos os inimigos. Ata cá. Só tem 25. Nossa, só 25 pessoas entrou aqui no jogo? Dá pra ganhar. Ou dá pra ganhar uma surra ou... Eu quase ganhava com carinha aqui desconhecido. Foi? Quase que eu ganhava com cara a 1. Ah, você morreu? A gente foi em terceiro. Ah, tá. Ah, então agora que tem de... Quase que você ganhou um carinha de... Canelatório? Aham. Legal. Temos que ir pra um lugar melhor. Sim. Cadê tu? Tô aqui. Tinha loot lá com a pegada, eu simplesmente fui lá pegar. Peraí, peraí, devagar, devagar. Tá, tá. Tranquilo. Você que manda, você é o capitão. Pode entrar? Bora, 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 corre, corre. Aqui, ó. Tá. Descendo aqui. Eu nem passei colete, agora que eu li. Eu também não. Ó a placa aqui, ó. É verdade. Bonição, né? É importante. Ponto de encontro definido. Eu já tô, já... Pega, pega o que cê acha melhor aí. Aqui, ó. Ficar nesse prédio aqui, por enquanto. Acho que ele é mais protegido. Beleza. Opa, passos. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O gás tá chegando. Ó, vai abrir a porta. Vou ficar aqui. Deram a volta, deram a volta. Tão mais ou menos... Tô mirando, tô mirando ali. Ficar na porta. Será que dá pra ir? Para de ouvir passos. Tá ouvindo de novo. Voltou. Ele tá andando em zigue-zague. Pra frente... É que se ele... Quando ele andou mirado, Fica sem espaço. Opa, opa. Ó, ó, ó. Tá vindo. Por onde, por onde? Ó, ó, ó. Tá aí. Do seu lado, do seu lado. Vante inimigo ativo. Ih, botou o vante. Botou o vante. Fica... Merda. Vem cá, vem cá, vem cá. Fica ali. Fica ali, naquela ponta ali. Pega essa mina aqui, eu vou... Vou pra essa mina aqui, ó. Ah, botei, botei. Mina AP pronta. Nossa, agora ela fala até o nome da mina? Vou ficar aqui, ó. Fica aqui, ó. Nessa pontinha aqui. Não. Mudei de ideia. Fica aí, pronto. Ali? Mas aqui... Dá pra me ver ainda. Pera aqui, ó. O que, o que, o que? Destino aqui. Tá em cima de nós. Melhor você ficar ali onde eu marquei aí, porque... Opa. Tão ouvindo, não tão? Uhum. Tão ouvindo, tão ouvindo. Tá bem aqui, ó. Em cima de nós. Destino aqui. Beleza. Não é pra dar um medo neles aqui. Fragmentação em curso. Ver se eles vêm aqui, né? Você que tá com a bomba? Taquei. Pode chamar a atenção deles mesmo, entendeu? Entendi. Ó, acho que tá pela direita. Minha direita. Eu não ouço mais os barulhos dele. Eu vou vir aqui em cima. Ih. Tem máscara aí? Não, né? Não. Tô com máscara. É, treze pessoas. Ó, 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 ó. Antes. Se forem eles, estão perto. Hum. Se bem que a gente tá lascado. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá. Por onde? Ponto de encontro definido. Ah, tá. Tô ouvindo. Minha direita, minha direita. Aqui, ó, minha direita, minha direita. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Não, eu acho que tá pela minha direita. Opa. Caralho, que agonia. Cadê os caras, véi? É, também tô aqui. Tô assim. Você não tem nem a granada aí, não? Pra chamar a atenção deles? A única granada que eu tinha é essa mina aqui que eu joguei no chão. Estamos seguros aqui. Ah, tá. Mano, que vontade de jogar o Vanguard, véi. Mas, infelizmente, tá muito caro. Opa, opa. Aonde, véi? Cadê os caras? Tão indo pro lado de cima. Mas, é... Poxa, dá um... Ah, é daqui que tá saindo esse barulho. Alguém pega isso. Ah, tá. Ah, você está vindo. Vamos sair daqui? Ou... Porque... Você tem máscara, mas eu não. Tá, eu vou subir aqui. Antim inimigo ativo. E eles estão aqui. Volta, 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 volta. Tô me rastreando. Calma que a safe não vai fechar agora. Vai começar a fechar daqui a pouco. Entendi. Um minuto, um minuto, beleza. Eu abri aquele baú ali pensando que ia ter uma máscara ali, mas não tem nada. Vixe. A estação de compra foi ajustada. Vão ter que sair, né? Vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. E aí? Vamos. É... Anda mirado, tá? Uhum. Peguei a mina de volta. Opa! De quem? Salve tiros. Não sei de onde foi, não. Ó, a safe tá vindo. Olha pra cá, pra cá, pra cá. Tá indo. Matei, matei, matei. Bora, bora, bora. Por dentro do prédio. Vante inimigo ativo. Eu não consegui pular no prédio. Ah, vou morrer. Por baixo, por baixo. Pode respirar. Você despistou os inimigos. Cadê tu? Vem cá, vem cá, vem cá. Tô, tô aqui, velho. Tentei correr pra perto de você, mas eu fui alvejado. Quase que morri. Fiquei, fiquei, fiquei aqui. É, é... Eu matei um, pelo menos. Eu matei um, pelo menos. Ixi, quem morreu fodeu agora, hein. Sim, sim. Você tá com máscara? Não. Tô com caixa de munição. Ó, o cara caiu ali, o cara caiu ali, ó. Ó, ele vai ter que correr. Fica mirando nele. Ó, será que é melhor a gente mexer espada aqui? Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Ele tá morrendo pelo gás. Ali, tem aqui, outro aqui, ó. Calma, 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 calma. É o seguinte, pode avançar daqui? A gente tá na posição ruim. Ai, tomei dano. Faça a placa, você tem placa? É, eu tô com a caixa ainda. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, cuidado. Hum, levei tiro. Descendo, descendo, descendo. Marca, 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 marca a posição. Não consegui marcar, tava muito rápido. É, minha placa foi tudo pro saco. Faça aí, faça aí. Aí, lascou, velho. Não, não fui na parte de cima. Ai, a porra. Da onde saiu isso, meu Deus do céu? Que doideira. E até os reforços chegarem. Tinha menos de 10. Tomei 10. Mira automática. Eita. Ai. Você matou um, eu matei ninguém. É, pelo menos eu matei um. É. Pegue só as mãos. Vou jogar mais uma? Bora, enquanto dá. Já são 5 horas e 10 minutos. É, quando alguém chegar aqui, eu saio. Você tem que ir pra escola, né? Pra faculdade, né? Não me arrumar, mas o povo chega aqui, às vezes fica me enchendo o saco, querendo conversar, eu vou ter que sair de qualquer forma. Ah, tá. E quando eu encontro que ninguém chegou, eu tô aqui. Mas, se alguém buzinar, já sabe, né? Valeu, valeu, valeu. Até amanhã. É. Hoje foi meio que uma live de teste, né? Tipo, live de teste de PC arrumado. Hoje não, né? Tipo, mais tarde eu vou fazer mais live ainda. Tô pensando em jogar um Forza Horizon 5. Aí sim, hein? Eu gostei do Forza Motorsport. Que anunciou. Legal. Ah, sim. Também achei bem interessante. Inclusive, acho que eu vou Forza... Eu acho que o de aquecimento eu vou começar a jogar o Forza Motorsport 7. De aquecimento. Ah, não. 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 Não sei se eu vou jogar Forza Motorsport... Forza Horizon 5 hoje. Acho que eu vou jogar Forza Motorsport 7. Só dá de jogar o joguinho assim, sabe? Aham. Como... Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. O... Project Cars não consigo jogar no controle? Verdade. Onde que a gente cai, hein? Hã? Onde que a gente cai aqui... Achei. Você ia falar lá e vai. Vai, Júlio. Pula, Júlio. Pula. Pula. Tenta cair e ficar junto rápido. Uhum. Eu vou entrar por trás. Pra trazê-los mais rápido. Eu caí aqui em cima mesmo. Eita, aí é ruim. Mas é... Porque... Tem caixa aqui, né? Sim. Passar a escuta. Caixa é dinheiro que tem aqui. Tô com radar. Tem ninguém com perto, não. Que bom. Que bom. Tá subindo? Tô andando aqui pelo... Peraí. Então não é você que tá andando por aqui, não. Ah, você tá perto de baixo. Rapaz, hoje de manhã? Como... Como é que tá a temperatura na sua cidade? É... Máxima de 23. Tá gostosinha. Nossa. Tava o... Levei um susto. Tá mal. Eu que tomei agora no susto. Hã? Isso aqui não é muito bom não, hein. É... Tô exposto. Aqui eu não sei a temperatura não, mas... Tá... Tá osso, hein? Ah não, aqui ó. Aqui é o último andar, né? É. Já pra lá. Tá osso, questão de... Tá frio? Eu tô mal. Eu tenho que atualizar pro meu... Tem que... Tem que... Não tá atualizado ainda. A versão mais... Mais final. Então não dá pra me saber... Ah, pega aí. Máscara de dados disponível. Isso é bom, né? Tá vendo? Peraí, pegou? Não. Opa, opa, volta. A porta abriu. Isso, isso. Marca, marca a direita. Cadê, cadê? Subiu aqui em cima. Aonde? Em cima. Entrar nessa caixa aqui ó. Eu tô com radar aqui, não tô vendo ninguém não. Estranho. Mas essa porta abriu sozinho então. Ali, ali, ali. Batei, ele batei, ele batei. Boa, boa, boa. Esconde, esconde, esconde. Porque se você morrer eu não consigo voltar não. Voltei. Ah tá, eu matei. Ó, eu tô caindo aqui em cima do frente. Tá. Pode vir aqui que seus itens estão aqui. Nossa, tem muito item aqui. Deus é mais. Eu ficava com ele. Eu só peguei o... Eu precisava. Nossa, o cara passou. Ó. Opa, tem gente aqui. Melhor, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui é melhor, Julio. Onde eu tô aqui. Vem mesmo. Ué, eu voltei pro mesmo lugar. Pronto. Protege aí que eu vou botar o drone. Tá. Abre a porta rapidinho. Opa. O quê? Ponto de encontro definido. Ó, dois caras. Dois caras. Entraram. Entraram no prédio. Entraram no prédio. Aqui ó. Ainda tem 25 na A.O. Aqui, aqui, aqui. Nesse prédio. Nesse prédio. Aqui do lado ó. Não sei. Fica aqui assim ó. Deixa essa porta aí. Os inimigos estão com você no radar. Fica de olho aberto. Deita, 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 deita. Deita, deita, deita. Vixe. Não dá pra deitar. Príncipe. Matei. Matei também. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Deve ter um amigo por aí. Aqui fora, aqui fora. Passou ali, passou ali. Passou na frente. Vai, vem por aí eu acho. Você que soltovou ante inimigo? Eu não. Do nada a gente viu todo mundo. É porque quem não é o... Quem não abaixa assim ó. Fica exposto. Entendeu? Sim. É. Como eu... Tá difícil de deitar aqui velho. Opa, opa, opa. Aqui ó. Fica olhando, fica olhando. Marca a escada. Uhum. Me derrubaram aqui. Consegui. Mata esse cara, mata esse cara. Lá embaixo. Tô indo atrás. Senão ele vai conseguir viver de novo. Matei. Ele... Sobe de novo aí. Você vai achar a porta toda hora. Tô sem munição velho. Vou ter que passar... Vou ter que passar a placa. Parece que... Será que essa vez não vai velho? É 22. Depende de onde eu sei fechar né. É. Porque ele tá matando hoje hein velho. Tô com uma... Só tô com uma bala aqui extra. Eu não tenho caixa de munição. Não. Tá. Lá fora tinha uma caixa verde velho. Será que... Vou ter que tá lá buscar de novo. É o seguinte. Enquanto isso... Peraí onde eu vou? Tô indo viu. Você me acompanha aí. É aqui ó. Aqui tem uma... Ah não tem mais caixa velho. Aqui tem munição ó. Munição de lançador. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô indo daí. Acho que dá tempo disso aqui. Sem morrer. Vem daí. Sim. Desculpando. Já está chegando. Marcando nova zona segura. Cadê tu? Peraí que eu vou andar mirado aqui. Imunição ativa. A estação de compra foi ajustada. Tem gente, tem gente. Eu vou subir. Melhor subir. Deixa ele vim, deixa ele vim. Ele vai vir aqui eu acho. Atenção, a ressurgência vai acabar logo. Atenção, a ressurgência vai acabar. 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 Aliás, tá Religion? Atenção, a ressurgência vai para acabar. Atenção, a ressurgirir a problemas coletivos. Atenção, Marshall. Atenção, a ressurgir a matriz. Atenção, a ressurgir a matriz que ele acabou. Atenção, a cara entende a matriz que ele acabou. Valeu, valeu, valeu Já já eu vou Ó, valeu